E mudando a rotina do motorista, vou agora para o norte do estado. Em Joinville, o motorista acabou causando um grave acidente neste final de semana. Deixa eu mostrar para você as imagens, porque é possível ver sim, quando o carro perde o controle e acaba atingindo pessoas que estavam na calçada. Veja aí, o Luiz Felipe está comigo ao vivo em todos os detalhes. Este é o primeiro tema de acidente que o nosso Luiz traz direto do norte catarinense. Diga lá, Luiz. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, este caso gravíssimo acabou acontecendo neste domingo aqui em Joinville, mais precisamente no bairro Paranaguamirim. Um motorista de 47 anos com visíveis sinais de embriaguez acabou perdendo o controle do veículo e atropelando quatro pessoas. sendo essas pessoas duas crianças, uma de quatro e uma de cinco anos. A criança de quatro anos, quando a polícia militar chegou, quando o corpo de bombeiro chegou no local, estava inconsciente, foi levada até a ambulância, mas com sinais vitais estáveis. A criança de cinco anos teve uma fratura nos membros inferiores. E um dos membros inferiores, ambas foram levadas ao hospital infantil aqui de Joinville. As outras duas atropeladas, uma mulher de 32 e uma mulher de 20 anos, ambas também tiveram fraturas nos membros inferiores. Segundo informações, fraturas expostas. Esse senhor de 47 anos, esse indivíduo de 47 anos com visíveis sinais de embriaguez, foi levado pela polícia militar até a prisão e agora vai responder por esse crime bárbaro, Fernando. Inacreditável, né, Luiz? O veículo invadiu a calçada, atingindo as pessoas. Mas esta não é a única ocorrência que chamou a atenção no norte. Uma briga gênera.